Bom, vamos cantar mais uma música? Vamos, Silvio. Vamos lá. Eu gostaria, só pedir licença, gostaria de oferecer essa música a uma pessoa, um grande amigo, um irmão mesmo, meu amigo José Liberato, lá de Cesário Lange. Então, gostaria de oferecer essa música aí, né, ao meu amigo José Liberato, que gosta muito dela. Eu quero mandar um abraço lá para o Cesário Lange, todo o pessoal da Cesário Lange, inclusive o Fábio Júnior, que tem um sítio lá, que a gente sempre vai lá, curtindo, né, Magalhães? É um lugar muito bonito. Um abraço, Fábio, para toda a turma. E também de Cesário Lange também. Vamos cantar? Vamos lá, Roy Rogers. Vixe aí, hein, nosso comandante está aqui hoje. Sometimes you dream, sometimes you sing, You just seem older than yesterday, and you're waiting for tomorrow, we'll call. You draw to the curtains, and one thing's so certain, you're cozy in your little room. The cup that's so certain, you're cozy in your little room. The cup that's all made for God bless the TV. Let's go to the hole in the moon. Oh, and Roy Rogers is riding tonight, we turn to our silver screens. Comic book characters, never grow old, ever new heroes, who stir with your toe. Oh, you're busy with cowboy, who sings up the flames, run-dogs, and wrestlers, and home on the range. Turn out the TV, turn out the lights, warm waters is riding tonight. Oh, you're busy with cowboy, who sings up the hill, who sings up the hill, who sings up the hill. No YouTube, tá inteirinho aqui, eu fiz só um pedaço, né, só a metade dela. Mas, enfim, foi um personagem muito importante nas séries de televisão. Oh, and Roy Rogers is riding tonight, we turn into our silver. O Dr. Nilson tem uma apresentação aqui no nosso programa, que tem mais de um milhão de acessos, né, no... Muito mais. Dois milhões e tanto, né? Eu tava fazendo as contas, esses dias tem uma sapiada lá, como a gente diz, né, eu peguei todas as vezes que eu vi no seu programa, e os vídeos que eu tenho lá só no seu programa, já tá dando uns 16 milhões de visualizações. Olha que loucura, 16 milhões. Só no meu canal, só tô falando do meu canal, né, que tem pessoas que pegam às vezes o vídeo da gente, põe no canal dele e tal, né. É, bacana, nossa senhora. Puxa vida. Sabe quem que gosta muito do teu trabalho? Olha o Ed, o Ed e a Renata, lá do Coffee Break. Do Coffee Break, gente. Ele tá adorando você. A filha dele mora nos Estados Unidos há muitos anos, ele também morou lá há 44 anos. É, o Ed, um abração pro Ed, puxa a Renata. Então, diz que a filha dele teima com ele que você não é brasileiro, você é americano, porque você canta com sotaque americano. É, na época da Banda Nevada, quando eu fazia parte da Banda Nevada, eu era o único brasileiro, quando a banda veio pra cá pra gente fazer lançamento de CD e tudo, a gente ia pro programa de televisão e o pessoal tentava descobrir qual era o brasileiro da banda, ninguém nunca acertou. É, que bacana. Bom, eu vou deixar a rede social daqui a pouquinho, porque eu quero ouvir um... Bom, eu vou deixar a rede social daqui a pouquinho, porque eu vou deixar a rede social daqui a pouquinho.